O caos de Ney Franco e João Hernandes E o Ney Franco assumiu a viola e vai até o fim Não me cai esse crédito antes de terminar, pelo amor de Deus Ei! Ney Franco com vocês! Ney Franco com vocês! Está tão claro E o tempo é meu amigo Ontem eu chorei o mar Mas agora estou tranquilo Ontem foi que eu não te vi Mas agora estás aqui Hoje na noite vem a brisa E na lua desce mel O pesadelo já passou E o sonho agora é bom E o suor evaporou Me banhei no seu amor Eu respiro o seu amor Eu me inspiro no seu amor Estava na beira do caos Estava na beira do mal E uma apiração total Estava na beira do caos Estava na beira do mal E uma apiração total Um novo céu no firmamento Ela é a relva do canto Meus olhos se renovaram Meus lábios estão macios Minhas palavras revigoram Meus pés estão bem firmes Estava na beira do caos Estava na beira do mal E uma apiração total E uma apiração total Estava na beira do caos Estava na beira do mal E uma apiração total Agora todo mundo do Bem Amigos vai cantar aí